Eu sou daquela que reclama no trânsito, que briga, que buzina. É isso aí! Segunda-feira! O Salve da Missa tá aí, final de semana. Como é que foi teu final de semana? Como é que foi teu final de semana? Tá respondido? Foi eu, foi? Tá respondido? O meu final de semana foi maravilhoso. Ah, que coisa boa, coisa boa. Vamos já com a charada colônia de hoje, da semana, qual que é? Viu, é só nesse programa o camisador tá tudo pegarrento e dá, dá, dá. É que segunda, é normal. Qual é o programa, meu Deus. Calma, vai, calma. Você sabe que eu tenho um chazinho aqui pra trás, escondido. Foi? Qual é o programa favorito dos avós? Muito bem, qual é o programa favorito dos avós? Essa charada, você vai lá no nosso Instagram. Opa, tô pra cá, onde que eu tô? Vocês tem que decidir, bom, onde eu tenho que olhar? Segunda-feira, o pessoal já sabe que segunda-feira nós vamos assim. O pessoal já sabe que segunda-feira nós vamos assim. Então você vai lá no nosso Instagram, responde a pergunta. Briga com a gente, né? É, eu não sei, não, hoje você não dá dica, né? Amanhã que você vai começar, você dá dica. Hoje eu não dou dica. É, tá fácil ou tá difícil, pelo menos pra... É, essa é uma que corre na internet aí, já viu no zap. Ah, então já tá, tá, velho, então. Bom, Bruna, eu ia perguntar como foi o teu final de semana, Mas antes de começar o programa, eu fiz essa pergunta, Ela já, ai, eu não quero falar sobre isso. Ela deu uma porrada. Bruna sendo Bruna. Não foi assim, não foi do jeito. Tá bom, né? Ai, não foi ela, não foi isso não. Foi, foi sim, foi sim. Não foi assim. Foi uma porrada que foi nossa. Tá bom, né, irmão? Já tava gravando. Até parece que eu sou muito grossa. Para, nem sou desse jeito, gente. Que porrada que eu dei. Que mentira, fez o jeito. Pra quebra você assim? Não sou, não. Tá, seguinte, então, meninos. Pra hoje, eu quero confirmar com vocês um negócio que toda mulher acredita. Vocês acham que todo homem é apaixonado por carros? Não. Não. Só a maioria. Mas saber que... Só o Zé. Bom, eu não sei se a minha expectativa era nem ter carro, Então eu não conseguia me apaixonar tanto que falava assim, Ah, mas... Todos os homens, não, só o Zé. Ai, que merda. E eu prefiro andar pé. Prefiro andar pezão. Ah, é? É só, lógico. Curitiba não dá. Curitiba não dá. Curitiba não dá. Te imagina aezinha da casa, tem o mercado, Voltava com a sacola, beleza. Mas Curitiba não tem como. Mas o meu pé, acho que eu não. O meu pé é só pra... Eu sou apaixonado por carros, eu gosto. Eu gosto. Mas também eu sou aquele apaixonado de... Ai, ralou aqui. Ai, meu Deus. Ah, tem uns que são meio doidos, é. O meu carro tá com uma ralada na lateral ali. Faz um ano e não tem perfeição pra arrumar, não. Tá, mas vocês são daqueles que vivem trocando de carro ou vocês aproveitam muito bem cada carro? Não tem. Não, então, eu só não troco muito. Não vim trocar de carro porque não tem dinheiro pra isso. Mas eu também não troco porque também não... Eu só pra... Daí fica também. Se eu tiver dinheiro pra isso, eu vou trocar bastante de carro. Eu gosto, eu gosto. Tá, e quando vocês vão trocar, vocês se programam, economizam pra comprar o Carravista ou vocês são da turma do Carnet que parece uma biciclopédia? Não, eu sou economizo. Não, eu é o Carnet. Carnet? Carnet? É, economizo pra dar... Menos entrada, pra dar mais entrada possível, pra não ter menos pra pagar. Parcela. Tá, é que a notícia de hoje promete ser um pesadelo pra quem compra carro financiado. Assim, não é pra todo mundo, tá? Só pra uma parcela aí dessa turma, mas depois eu conto pra vocês. Uma parcela. Eu conto pra vocês. Eu tô com medo agora que eu tô pagando... E aí, eu tô com medo agora que eu tô pagando. Isso aí é de poder de vista. Ah, é, não, mas é. Não, você faz aquela bíblia desse tamanho, né? Pois é. E você, já tá dirigindo ou já tá... Eu dirijo, mas eu gosto mais do aplicativo mesmo. Sou mais do aplicativo. Ah, tem dinheiro. Eu não tenho muita paciência. Eu sou daquela que reclama no trânsito, que briga, que buzina. Daí, pra evitar, eu uso o aplicativo. Você não reclame da vida. Você olha pra Larissa Manoela, você vê que você tá bem, você tá bem. Ela não pode comer o milho, você pode pagar um Uber. É. Então já vamos... Quem diria eu ter mais dinheiro que a Larissa Manoela, quem diria. Né, senhora? Faça o favor, então não reclame da vida. Larissa um beijo. Ah, ela vai ver isso. Vai não! Vamos usar o da cookie, já que você falou que ela não consegue comer o milho. Vamos ver se a gente consegue comer alguma coisa. Vamos ver, vamos ver. É isso aí, pessoal. Vamos usar o da cookie, né? Esse quadro maravilhoso. Ali, de novo, começou saltado, né? Então... A gente já sabe mais ou menos, né? Deve ser outro refrigerante e outro sabor. Vamos lá. Bunis, quer começar com você? Eu vou. Eu não vou mais ser bonzinho com ninguém, né? Eu venho desvirar, eu vou desvirar. Como é que você foi? Vai ser tal, mas ele é no bonzinho, não entende? The other one, Brasil. Olha aqui, olha aqui. Nossa, que ridículo. O que come ter pedra? Não, mas eu vou... Ele pega o primeiro. Que é do espelho do Japão que veio, tá do Japão. Vai, vai, vai. Ai, que seja o número 3, pelo amor de Deus. Pra você, né? Pra você. Por que pra mim? É o 3? É o 3? É o 3? É o 3. Dá três tábua na boca aí. Ah, que droga. 3. É mesmo? Ah, então, né? Eu não vou nem pegar a água e comer deve ser maravilhoso. Maravilhoso. Dá meu copo aqui. Dá meu copo que vai que a gente precise. Não é esse algum refrigerante? É, algum pacinho de gente. Refrigerante de Kiwi. Não. Ah, melancia. Viu, vocês estão... Vocês estão na hora, essa empresa está patrocinando nós aí, que eu fico que a importadora é brasileira, tá? É, ali atrás, não, ali atrás está tudo em português. Vamos começar a completar esses caras aí. Ah, legal. Eu acho que eu já tomei essa mistura. Boa, não seca, gente. A gente já... Deve ser a mesma coisa que melancia. É a mesma coisa. 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 É a mesma coisa, com gás. Não sei. Ó, tá aqui quem quiser comprar. A Magali é amar, né? Quem quiser comprar. Tem no feste? Ah, lá. Não sei, não sei. Será que não tem lá, né? Não, mas não tem, né? Não pode ser que tenha, não sabemos. Não sabemos o que a produção comprou. Mercado municipal? Mercado municipal. Imagina. É bem doce, né? Porque é melancia. Sim. Mas é bom. Mas é gostoso, cara. Esses fritos são gostosos, cara. Mas é, não é ruim, não. O de melão você não gostou. Mas eu não, eu não. O de melancia, eu acho que é bacana, interessante. É melhor que o de melão? O de melão é diferente do de melancia. O de melancia é comum no nosso dia a dia. Imaginei, imaginei. O de melancia tem o meu babalú. Bruna. Eu não sei fazer suspense. Eu sou igual o pessoal de casa, ok? Rápido. Então, vamos lá. Nossa, eu estou rezando para vocês. Salada de frutas e verduras. Salada de fruta com o quê? Verduras. Meu Deus do céu. Não, não está errado. Te combina crédito com banana. Nossa, eu amei que não quer ideia. Que engraçado, né, Rafael? Veja só, quando é você, pão de queijo com bicho branco. Aí comigo é... Isso é uma sorte. Salada com... Eu acho que a menina, o seu produtor errou. Eu acho que já temos o preferido. Pegando só banana, ó. Não, para, nem vem. Tem bem pouquinho de tomata, hein? Não tem. Tem bastante coisa. Fala. Nossa, adorei isso. Gostei, banana? Se esse for o dois... Não é ruim, não. Não acordaria. Falaria, caramba, quero comer uma salada de frutas e verduras. Jamais. Mas... Mas, eu achei gostoso. Tem que cobre, joga uma chia em cima aí. Não, eu vou dizer assim, acaba. Vou repetir, tá? Para você. Não que eu esteja com fome, jamais. Só porque eu quero provar de novo. Gostou. Você tem 70? Ainda bem que... Ai, cara, só tomar que não tem... É só uma banana que tem no programa, né? Não você sabe, né, Rafael? Tem sujeito de banana. Mas tem... Ele vai pegar uma unha, ele vai pegar uma unha e vai pegar um ingrediente de banana. No gutter? Mas sabe o que eu vi de banana não? Não é ruim. Isso me irrita. Porque tem uma balinha de banana que é uma delícia. Eu não gosto da banana. Ele é igual. Tá bom, né? Agora, a bala de banana eu gosto. Meu Deus que ele tá enrolando. E o ingrediente de banana é cebola. Ele é irritante. Ele é irritante. Ele é irritante. É sério, você quer enrolar o povo em casa? Ele é irritante. Não, vamos ver agora. Mas, meu Deus. Gente, que Don Toninho não era balinha de banana, não tem igual, né? O pessoal que assiste a gente no presídio vai tá saindo do bandeco agora, parrando. Termina logo o pessoal. Eu estou no bandejão agora, filho. Ele tá almoçando. Meu Deus do céu. Eu tô almoçando. Eu tô almoçando. Então, quero ver aí, vai. Vamos ver. Bisco ou maionese? Uhul. Viu? Viu? Ele pega o detalhe do salada mista que a produtora teve o trabalho pra fazer. Não, é verdade. Vamos valorizar o trabalho. Vamos valorizar o trabalho. Foi meu salado. Parabéns, boy. Tá vendo? Posso melhorar? Posso melhorar? Agora desmancha tudo. Não, vou melhorar aqui. Tira dois. Aí, ó. Falta ali seu sorrisinho. Tá aí. Ou deixa três bis e é você e a Bruna. Vamos lá. Representa, cada um come um. É? Deixa três bis e é você e a Bruna. Volta pra cá de volta? Tá lá, Bruna. Agora vai, vai, vai. Ele não entendeu nada. Vai, vai. Continua. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha as cobiças, cara. Como vai ser? É que como também eu acho que não, cara. Ai, Rafaela. Você tá bom, mano? Eu imaginei. Uma coisa que vai dar. Eu imaginei. Biu, eu sei que tem lins aqui nos camarinhos. Porque não pisa. E não comeria. E pão de queijo também, eu acho que tem. E refri é o poder. Que sobrou da semana passada. Nossa, mas ela tá duro também. Ai. Bom. Interessante. Interessante. Tá. O meu também foi radiado. Que sobrou. É doce ou é salgado? Tá. Doce ou salgado? Eu acabo de comer tudo. Vai entregar. Vamos. Não. Não. Não é nada. Não é nada. É um bisco, um troço. Bom. Agora eu vou brincando com a mente. Você fica por aí. Não recomendo fazer isso em casa. Qual dessas bebidas pode ajudar a prolongar a expectativa de vida? Fanta Uva, Guaraná Antártica, Red Bull ou Guaraná Jesus? Resposta C. O Red Bull. Então tá aí, pessoal. O Red Bull. Mas não é bem o Red Bull. Um produto que tem dentro dele que é a taurina. A taurina. Estudos em ratos e macacos já prolongou a vida deles em 10%. Então vamos ver. Se hoje aí, 77 anos é uma vida média. Pode aumentar pra 84 anos, né? Então, mais ou menos isso. Porém, ainda não foi feito estudos em humanos. Então não vai tomando todo tipo de energia que você vê na frente aí. Não, mas é bom, Red Bull. E também tem um detalhe. Muita taurina pode causar depressão e enxaqueca. Então, vamos com calma aí. Não é bem assim também, né? É um negócio eficiente. É bom, né? Como é que pode, né? Vamos ver. Principalmente uma mistura, né? Nossa. Como que pode Red Bull? Vamos lá então, Bruna. O que que você quer contar sobre os apaixonados aí do problema financeiro? Que é o carro? De carro. Como é que? Financeiro com carro? Eu quero só ver. Vamos ver. Então é o seguinte. Se a notícia de hoje virar moda entre as montadoras, muita gente vai desistir de comprar carro financiado. Presta atenção. Recentemente, a Ford, montadora americana de veículos, solicitou a patente de um sistema que promete seu terror da vida dos devedores. Esse sistema, quando implantado em carros autônomos, simplesmente fará com que o carro se autodevolva caso o dono não pague as suas parcelas. Funciona assim. Vou explicar. Atrasou a primeira parcela. Vários alertas irão disparar no carro. Atrasou a segunda parcela. Sistemas como ar condicionado e vidros elétricos irão parar de funcionar. Aí atrasou a terceira parcela. O sistema bloqueia o motor. Nada mais funciona. E se mesmo assim o comprador não quitar as parcelas, o carro simplesmente funcionará e irá embora sozinho até a concessionária. Assim ninguém atrasa uma parcela de propósito, né? Mas acho que o pessoal vai pensar muito bem também, né? Antes de pegar aquela bíblia de boletos. Não, mas isso aí eu vi essa notícia aí. Eu vi essa notícia. Posso fazer o meu carro tá ali? É, eu vi essa notícia aí, mas tem um lado bom nisso também. É que além de poder usar pra esse tipo de coisa, ele também causa um roubo. Muito legal. O carro vai até alguma delegacia e pode ser usado pra outro tipo de função também. Esse sisteminha aí. Deve ser coisa de Elon Musk. Só pode. Não, é forte. Ah, mas deve tá por trás. Esse homem é louco. Meu Deus do livro. Deve tá pro meio dessas tretas. Mas é que tem probleminha que não paga, não gosta de pagar o financiamento aí. Ah, mas eu achei interessante. Eu achei bem interessante. Ele tá acabando já? Já, já tá acabando o programa. Eu tenho que ir lá ver se o meu tá lá. Deve ter acionado o alarme agora com essa notícia e piscar alerta. Bom pessoal, ficamos por aqui. Amanhã tem mais Sala da Mista, né? Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.